Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos do corpo e da alma. Amém. Oh Mãe dolorosa, que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo O céu manda um anjo Dizer que Refugais E refugais Da fúria Da fúria Da fúria De herodes Bendita sejais 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 Sejais Senhora Das dores Ouvi Nossos Fogos Mãe dos Pecadores Que dor Indizível Quando Encontrais Com a Cruz as costas Bendita Sejais Bendita Sejais Senhora Das dores Ouvi Nossos Fogos Mãe dos Pecadores Mãe dos A dor Ainda Cresce Quando Contemplais Jesus Jesus Expirando Bendita Sejais Bendita Sejais Senhora Senhora Das dores Ouvi Nossos Fogos Mãe dos Pecadores No No Vosso Regaço Seu Corpo Corpo A Corpo Abrilhais Com 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 Abraçada Bendita Bendita Sejais Bendita Sejais Senhora Das dores Ouvi Nossos Dores 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 Sejais Bendita Sejais Sejais Senhora Das dores Ouvi Nossos Fogos Mãe dos Pecadores Après Besold Dores Pecadores 0 Os P Cristo Deói Im No Dem Dec Am Dem Les